Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Lindas Imagens Aérea da Barragem de Boa Vista do dia 14 de 11 de 2021. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E visite também o canal de Felipe Souza. Ajude se inscrevendo que ele tem ótimas matérias sobre a transposição do Rio São Francisco. E ative o sininho para receber novos vídeos. 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 Tchau. 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 Tchau.